Tem areia bobediça, então você sabe que aqui vou falar, você ri bumbi contra mim Fica serena, eu fico... E vi que vi! E aí família, muito barulho para agulho e vi que vi! É isso, na moral, pode ser de gente aqui, mano, vamos botar energia na parada aí, na humildade Chama de novo O que começa, Camilo, ó, fica aqui dentro O seu guloso falou, fica aqui dentro E aí, vem que vi, versus gulho, certo, o gulho começa Já joga a mão para o alto aí, quebrada, aí pessoal do fundão aí, ó Já joga a mão para o alto, já joga a mão para o alto E de quanto não tiver geral, com a mão para o alto, hein, mano Não se assista que não é assalto, é só o hip hop, certo? Levanta a mão geral, levanta a mão geral Já joga a quebrada E aí, vem, 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 É isso aí rapaziada, eu também de Pernambuco Vick Vick tá na minha frente, vem o que eu tô fazendo é dia de futebol Olha só que eu tô chegando agora meu mano que eu influei no flow a mão Por isso Vick V, não é Vick Vick que eu faço a mão Você batendo de frente é Corinthians, Itaquera, hoje é terra futebol Vai perder pro gelão, sabe que eu tô melhor fazendo o verso Você me olha, tá ligado na batalha, eu sempre demonstro que eu tô esperto Vai vir de frente, atropela, que eu falo, tô tranquilão Não vem rugir nessa terra que é terra de gavião Pega na visão que eu tô fazendo agora, nunca paro, nunca paro Quando eu acelero eu sou esperto, vê o que eu tô fazendo agora Mano que agora eu faço eu esperto, olha só o que eu tô fazendo Na tua frente eu sou teu problema, eu acelero mas com inteligência Não vou fazer o mesmo que o Ayrton Senna Ele falou pra eu não rugir que é terra de gavião Só que pra você eu falo, se é nananina não Realmente pode ser, ser terra de gavião Só que a Vick vai rugir porque a jupa é de leão Essa que é a diferença, você falou de futebol Seu verso tem que crescer, você tem que usar formão Já que é futebol, sabe que eu te deixo descanteio Golo P2, eu sou foda e faço gol de goleiro Essa que é a diferença, pra mim você vira presa Às vezes o seu melhor ataque é a defesa Não sei se você pega, na rima sim direita Eu boto minhas cartas e ainda por cima viro essa mesa Barulho pro primeiro rounder Rápido e rascendo da forma que aconteceu Barulho para as imagens de Guno Certo Computado Barulho para as imagens de Vick V Vick V 1x0, quem terminou? Certo meu DJ, só tá lá Já joga, já joga uma ponta aí quebrada O MC ganhou primeiro e ele te bateu sem dó Segura o BO, segura o BO Ou você leva pro terceiro, ou a sua vai ser maior Segura o BO, segura o BO Mata ele, cara lá Quero ver segurar o BO, porque eu vou matar sem dó Sabe que um dia eu jogo no som maior Porque você sabe que no verso aqui eu perpetuo Não olha no ouro fraco, fica de olho escuro Mas fechou com seus óculos escuros Sabe que eu vou dizendo, seu verso não é maduro Pois sabe que aqui eu mantenho minha esperança Seu verso não é maduro Pra mim é verso de criança Você só mostra as rimas que é clichê Muito fácil Vou tentar aqui fazer, porque pode ter certeza Novamente você não é maduro A terra de avião bate as alas pra Pernambuco Porque foi de lá de onde você veio Mas você sabe que eu faço aqui no verso eu nascemelho Porque agora aqui o meu verso que é ligeiro Só mandei suporte pra ver se você é digno de um terceiro Caralho E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar E vem Se eu sou digno de terceiro Você pergunta amiga Sou digno de ganhar e acabar com a tua vida Só pra demonstrar que aqui eu não tô de boinha Bato asa pra P.E. mas eu levo a folhinha Ó, você tá perguntando agora Vai perguntar pra mim Mas na batalha cê se espanta Joga as peças na mesa Que jogou carta na mesa Eu tô pique curiga Que eu trouxe a carta na manga Ó, ela pega Batei de frente só pra ver Pega no freestyle agora Que eu faço R.A.P Sabe o que eu tô fazendo? Eu sou um só caminho Mandou verso de muleta Mas você não é mineirinho É isso que eu tô falando agora Só caminho Porque o verso de muleta eu faço arte aleijadinho E aí família, vocês pediram terceiro Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Aqui atrás é público também Levanta a mão geral família Aparecendo ali pra câmera Dá um oi pro YouTube Quem começa É 4, 2, 2, 2 E aí família, vi que começa Levanta a mão ainda Não era só pra levantar Dá um tchau e abaixar Não, pode levantar a mão Solta o beat DJ Ad E aí família, vi que começa a levantar a mão geral E aí família, vi que começa a levantar a mão geral Cê tem carta na manga, mas pra mim não é coerente Cê carta na manga, vi que vi bala no pente Porque cê sabe aqui, na minha frente Fica calvo, eu tenho bala no pente Na minha frente tem um alvo, então eu furo Eu quero ver se cê atura, sabe, eu furo Agora eu faço sua tortura Porque cê sabe que essa que é minha loucura Sua tortura, hoje eu ganho a vitória para a cultura Vitória para a cultura, ela falou que tem até um pente Veja que na batalha eu chego, demonstro que sempre sou consciente Olha só que orgulho, quando chega na rima sempre te maltrata Não tem bala nesse pente, hoje leva um pente e rala Pega a visão, que eu tô fazendo, não tô por ibope Quando eu chego na batalha é o hip hop Falando meus outros, isso aí não pode Agradece que eu tô com ele, se eu tirar você se pode Não, não, aqui na rima tá confusa, até porque eu tenho as minhocas na cabeça Eu sou medusa, falou de rala, na rima não destaca Não é ralar, se eu tô de volta é só raspando a placa É só raspando a placa, eu rimo pelos meus Eu sou medusa, eu sou peixe, rimando eu sou um deus Ó, eu tô falando que agora você queda Eu não sou o Davi, mas você vai morrer com pedra Da hora é o deusão, pra mim cê não se engano Você é um deus legal, pede pra um humano Porque você sabe que meu verso é real Não sou Deus, mas quando eu rio não sabe que eu fico imortal Você fica imortal, mas você não vive Olha só o que eu tô fazendo, que eu tô, céu de boinha Eu sou imortal, por isso eu falo, eu sou um deus Eu pisei em São Paulo, eu sou terror dessa telinha Só que nem rimou, é só pra aquela que eu te bato e você só meteu caô Porque cê sabe aqui, na rima não desmereça Cê pisa em São Paulo, mas não pisa na minha cabeça Eu não piso na cabeça, eu falo alto Eu vim pra estender a mão, não vim pra pisar logo em falso É isso que eu falo, eu sou sagaz Aquele que sempre pisa em falso, sempre é o primeiro que cai Só que eu não vou cair, na rima não atiça Se quiser pisar em mim, tem areia movediça Então você sabe que aqui vou falar Você rimando contra mim, fica sem ar Eu fico até sem ar, ela é muito escroto Tá falando de areia, não sou um bola de fogo Ó, é isso que agora que eu vou te falar Mas em questão de rima na batalha eu vou te atolar E aí família, muito barulho pra esse terceiro round E aí família, muito barulho pra esse terceiro round Vocês ouviram as rimas, sejam justos Porque quem começou, muito barulho à minha direita Para VicV Diferentemente barulho para as rimas de Gullo E aí família, VicV para a próxima fase E muito barulho para Gullo Quer deixar o seu carro Muito barulho pro Gullo aí família Vem diretamente de Pernambuco aí ó Da hora, sem maldade É isso rapaziada, de verdade Eu só agradecer a recepção, tá ligado Eu sou lá de Pernambuco Já fazia um tempo que eu não tava batalhando Tô voltando pras atividades, tá ligado Quem quiser me acompanhar é só olhar lá no Insta Gullo Underline MC Não corre mano, tô vivo aí Independente de qualquer coisa o sonho continua, tá ligado Tchau Tchau